Música Iniciando aí os trabalhos para mais uma série C, né? E essa, lógico, se estiver presente aqui, quero coroar com acesso. E há questões de sair ou ficar, isso aí é especulação, existe bastante, né? Mas nada concreto. Houve, sim, algumas sondagens, onde eu falei que tinha que trazer até o Botafogo a proposta. Sim, aí a gente vê o que daria para fazer em cima disso, até porque eu tenho um contrato. E até o momento não teve a proposta oficial, né? Então, até o momento eu não tenho nada, a cabeça está totalmente focada no Botafogo para dar continuidade no trabalho. Então, não tem nada. Pode ter alguma especulação, isso aí, como eu frisei antes, já teve algumas duas sondagens aí, mas nada que foi adiante, né? Até o momento. Então, a gente fica trabalhando, pensando para dar continuidade no trabalho. Você colocou uma ou duas vezes, né? Entre frases, ó, se eu estiver aqui, quero fazer uma grande série C, etc. Então, passa pela sua cabeça que chegue uma proposta que seja boa financeiramente para você e que você realmente siga seu caminho? Ou é um momento de pura indefinição, que você só aguarda os acontecimentos para ver a decisão que você vai tomar? A expectativa é de que sempre apareça uma proposta, né? Até para o jogador em si é bacana, porque você vê o reconhecimento do seu trabalho e você vê que está no caminho certo. E, ao mesmo tempo, como eu falei, existe um contrato. Então, de qualquer forma, não depende só de mim. Ela tem que passar pela diretoria e, assim, a diretoria dá o aval se permanece ou não. Mas, até o momento, não tem nada disso. Como eu falei, possam ser possíveis especulações. Então, eu estou totalmente focado, concentrado no Botafogo e também nem passo pela minha cabeça em sair. Mas, lógico, se existir uma proposta boa para ambas as partes, por que não você sentar e conversar e ouvir o que é melhor, tanto para o Botafogo como para o Neneca? Então, até o momento, eu permaneço no Botafogo, dando continuidade no meu trabalho. Espero, aí, no final do ano, coroar com o tão sonhado acesso. O Neneca, já que você, por enquanto, fica, a gente vai falando dessa Série C que se inicia e um elenco muito reformulado em relação ao time do Campeonato Paulista e que o Botafogo, diferentemente do ano passado, fez uma campanha boa. No ano passado, antes da Série C, o Botafogo lutou para não cair no Paulistão e, dessa vez, quase chegou aí às fases decisivas do Campeonato Estadual. Só que, como todos se destacaram, já foram embora. Uma reformulação do elenco do Botafogo acontece, nesse momento, já pela comissão técnica. O Rodrigo Fonseca, que é um novo treinador, assumindo. Como é que você acredita que vai ser esse trabalho do Fonseca e quais serão as responsabilidades ou que os jogadores mais experientes podem auxiliar, no caso de você, o Rodrigo Tizzi, o Vitico, que está a publicar, o Edno, que está chegando aí também. Quais são as funções desses jogadores um pouco mais experientes para ajudar o Fonseca nessa primeira experiência que ele vai ter como profissional? Como você falou, nós tivemos aí um campeonato Paulista Bonner, onde eu acho que, de repente, a gente acreditasse um pouquinho mais ali, acho que a gente poderia ter ido mais longe. Mas, enfim, foi um campeonato onde você tem que se destacar, porque é um campeonato muito difícil conseguir a classificação. e é inevitável que não aconteçam as propostas. Então, teve as propostas para os jogadores estarem saindo e isso a gente fica feliz porque a gente vê que o trabalho está sendo reconhecido. Então, acho que a gente só torce para que eles dão certo nos clubes novos e felicidade. de nós que estamos permanecendo, nós vamos procurar ajudar da melhor forma possível para que a gente possa conseguir os resultados. Acho que o Rodrigo está chegando aí, o treinador novo, onde nós vamos procurar ajudar ele. Eu, principalmente, estarei ajudando de qualquer melhor forma possível para estar ajudando. e, ao mesmo tempo, com os outros jogadores que vão estar chegando aí, estar agregando no grupo, para que a gente possa fazer um bom campeonato aí e, quem sabe, no final conseguir o acesso. Série C, ano passado, por um gol, vocês não conseguiram o acesso. Se conseguisse um empate lá com a BC de Natal no segundo jogo, o acesso estava garantido. Eu vou marcar gol fora de casa. Mas, esse ano, a Série C parece que tem um nível um pouco melhor do que o ano passado. O que fazer para não ter o mesmo insucesso? De repente, ficar lamentando um gol lá no final, ou uma vitória em casa. Enfim, não tem receita, né? Futebol não é bolo, né? Que você bate lá no equipador e faz. Mas, enfim, o que você acha que você pode contribuir com o seu grupo para alertar? Olha, isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum, porque o ano passado a gente já teve uma experiência parecida. Eu costumo dizer o seguinte, né? A gente... Erros velhos a gente tem que eliminar, né? Erros novos, infelizmente, você está sujeito a eles. Então, acho que a gente vai procurar conversar dentro da competição para que está orientando os companheiros e junto com os demais que estão chegando para que a gente possa ter sucesso no campeonato todo. Então, acho que, lógico, parte desde a montagem do elenco, do grupo. Acho que tem que ser, como você mesmo falou, é uma Série C que a gente vê que está um nível um pouquinho mais acima. Então, você tem que ter um grupo qualificado, um grupo bom para que você possa chegar num mata-mata, numa classificação, você esteja de igual para igual com o seu adversário ou melhor, né? Aí, sim, você tem a grande chance de conseguir o objetivo que é o tão sonhado acesso. Neneka, eu citei anteriormente, o Edmund está chegando aí. É um jogador experiente também. Já jogou com ele, já jogou contra. Você vê que a chegada de um jogador com a capacidade do Edmund pode agregar aí ao Botafogo nessa Série C? O que pode ser agregado ao Botafogo nessa Série C? Não, sem dúvida. É um jogador que tem uma qualidade, né? Nível de qualidade altíssimo. Então, acho que o currículo dele já diz tudo, né? Não tive o prazer de jogar a favor com ele. Só joguei contra e, por sinal, muito trabalho, né? Então, acho que agora vai ser ao favor. Então, acho que ele vem aí agregar junto com a gente aí. Tenho certeza que com a chegada dele vai ser muito boa e positiva para que a gente possa dar continuidade no trabalho aí e, no final, conseguir o acesso. E aí E aí E aí E aí